O que o governo precisa dele é o companheiro do prefeito, o nosso vice-genaro, o nosso vice-general da república e ação! Ah, o que é o Neto, filho? Filho! 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 prometeram pra vocês uma nova rampanha. E olha aí a nova rampanha por lugar. Eu descobri que político que tem quebranha na cara, que tem que pagar todo mundo, o mesmo recurso que tem aí agora ele não consegue. É porque tinha gestão. Tem comando. E assim é o município de Porto Velho. O município de Porto Velho até esses dias tinha dinheiro de voo, dinheiro de Brasília, dinheiro das conversações, dinheiro e impostos do ISS. E mesmo assim Porto Velho hoje infinitamente é um lugar só. Mas como fazendo aquela sala aqui da CETC que tá fazendo um consórcio geral, né? Ela tá fazendo uma UPA que tá fazendo, é o outro consórcio. Mas tá fazendo uma igual a só, porque a minha vida não tá fazendo a geral. É só de compensação. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado.